Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dicas de organização pro seu cantinho de estudos. São dicas bem em conta, que vocês vão conseguir reproduzir em casa, ou então fica aí a dica apenas pra quando vocês quiserem colocar em prática, tá? Então, vamos lá! Bom, então vamos começar pela visão geral. Eu já fiz um tour bem detalhadinho com as medidas e tudo mais. Hoje eu quero mostrar pra vocês mesmo a organização dela, tá? Então vamos lá! Essa é a visão geral. Antigamente eu deixava todas essas coisas assim em cima da mesa, então a minha mesa era lotada de coisas. E eu não gostava porque eu não tinha um sentimento de produtividade. Porque quanto mais coisas eu tenho em cima da mesa, mais distraída eu fico, porque eu acabo querendo organizar tudo. Então eu sinto que o período de estudos não flui muito bem. Então por isso que eu decidi colocar as prateleiras. Até porque eu tenho sim um gaveteiro, porém esse gaveteiro não cabe, né, tudo que tem ali em cima nos potinhos. Então vamos começar aqui pela prateleira de cima, que é a que fica mais chamando a atenção de vocês, porque eu recebo várias perguntas. Primeiro eu vou falar pra vocês onde que eu adquiro todos esses, e vou falar o preço pra vocês, tá? Pra que vocês consigam se basear. Então, esse cachepô aqui, ele é o mais caro que eu tenho de cachepô. Porque ele veio de uma loja de fora. Então, se eu não me engano, eu paguei 30 reais nele. Então eu acho um pouquinho caro, assim. Eu não pretendo pagar mais esse valor em outros cachepôs, se eu vir a comprar eles, né? Porque eu acho que é um valor um pouco caro, e a gente encontra eles por um valor mais em conta em lojinhas, que eu já vou dizer pra vocês. Esse aqui é o exemplo. Esse aqui, ele tem uma plantinha dentro, mas ele é um cachepô normal. Eu só coloquei a plantinha dentro, porque eu achei que ficou mais bonitinho. Porém, esse daqui eu paguei 8 reais. Então olha a diferença de valor. E a qualidade é basicamente a mesma. Não posso dizer que é a mesma, porque eu não sei qual é a marca, né? A empresa que criou esse cachepô, e não sei qual é essa daqui, né? Mas enfim, assim, utilizando eles no meu dia a dia, eu posso dizer pra vocês que eu não vejo diferença na qualidade, apesar do valor. Então, uma dica é, olhem nessas lojinhas de R$1,99, bazar, coisinha de decoração de casa, que vocês vão encontrar esses cachepôs aqui, por esse preço, mais ou menos, de 8 a 10 reais. Até mais barato, eu acredito que vocês encontram. Então, aqui do lado, eu tenho uma xicarazinha. Essa daqui também foi um pouco mais cara, mas é porque eu comprei numa viagem. Então, assim, convertendo, eu devo ter pago uns R$35,00 nela. Nesse cachepô aqui do Harry Potter também. Porque, assim, esse aqui já é um pouquinho mais caro, porque ele é do Harry Potter. Então, ele é uma figura conhecida, então eu acredito que as lojas coloquem um valor um pouquinho mais alto por conta disso. mas também vocês não precisam ter um cachepô nesse valor, né? Então, ó, aqui eu tenho o outro daquele mesmo. Comprei junto, inclusive. Eu paguei R$8,00 também. E ali eu tenho mais um. Eu fico intercalando eles, porque eles são as plantinhas. Agora aqui a gente começa uma dica de organização bem sustentável, bem barata. É uma dica até pra quem quer reciclar as coisas. Essas aqui eu comprei em lojas, porém, eu vou mostrar pra vocês que isso daqui não passa de uma caixinha de papelão revestida com papel contact. Então, assim, vocês podem pegar sobras de papelão que vocês têm em casa. Às vezes a gente compra alguma mercadoria que vem com uma caixa de papelão. a gente pode moldar ela e fazer uma caixinha como essa daqui que vira um lindo porta-canetas. E a gente pode também estar revestindo ou com papel contact, que é o exemplo desse, ou então a gente pode estar usando papel de presente. Sabe aqueles papéis que a gente tem em casa quando a gente ganha um presente? Geralmente o bom brasileiro sempre guarda. Então a gente pode estar revestindo com papel de presente e passando uma cola ou durex. e fica muito lindinho. Aqui eu também tenho esse mesmo exemplo. Ele só é uma caixinha maior um pouquinho. E aqui também é a mesma coisa. Esse daqui é ainda mais simples. Tanto que a gente pode ver que ele já está até se desfazendo um pouquinho. Mas embaixo a gente consegue ver que é madeira. Madeira não. É papelão. Ou então a gente pode estar comprando papel paraná, que é o nome, que é um papel bem duro, tipo uma cartolina bem grossa que a gente encontra em papelarias que eles são bem flexíveis para fazer esse tipo de artesanato. Tá? Então aqui em cima, assim, é essa dica que eu tenho de organização. Vocês não estão vendo aqui porque eu não tenho mais nenhuma, mas antigamente eu também guardava as minhas coisas em canecas. Então geralmente quando uma caneca ficava um pouquinho rachada aqui, que já não desse para tomar alguma bebida dentro, eu pegava ela e reaproveitava para colocar canetas. Então não necessariamente precisa ser uma caneca nova, bonitinha, cheia de desenhos, tá? E aproveitem o que vocês têm em casa. Aqui na parte de baixo também tem a mesma caixinha. Vocês podem ver, gente. Olha só. Vocês estão vendo a rebarba aqui do lado? Isso daqui é papel contact. Então assim, às vezes a gente encontra essas caixinhas por um valor bem, bem assim, caro, né? Para o material que elas realmente são. Então, fica a minha dica para vocês. Passando aqui para o lado, eu recebo muito a pergunta se isso daqui é um porta-batons. E sim, ele é um porta-batons que eu estou reaproveitando para usar como porta-marca-texto. Esse porta-batons aqui eu paguei R$8,00 também. R$8,00 ou R$10,00, não foi mais do que isso. E olha que lindo que fica. Então vocês já perceberam que a gente pode fazer uma decoração com coisas bem baratas. Aqui no caso eu paguei R$8,00, ali eu paguei R$8,00, R$8,00 e R$8,00. E as outras a gente pode estar reaproveitando com materiais que a gente já tem em casa, que nem eu falei para vocês, no caso desse potinho ali que é de papelão, ou também a gente pode estar reaproveitando canecas que já estão meio estragadinhas para usar para a bebida. Aqui, nessa caixinha de acrílico, que ela aparenta ser de acrílico, vocês sempre me perguntam de onde que ela é. E eu também comprei nessas lojinhas de R$1,99, ou bazar de utilidades para casa. Só que ela não é de acrílico, apesar dela parecer ser, ela não é de acrílico. E eu paguei R$15,00 nessa caixinha. Uma de acrílico, gente, vocês vão pagar de R$30,00 para cima, se vocês tiverem sorte, porque acrílico é um material muito caro, então a gente acaba desanimando. Eu mesma já fui procurar essas gavetinhas, e a mais barata que eu achei, do jeito que eu queria, estava R$50,00, mais frete. Então, negativo, sabe? Eu acho um valor meio abusivo. Então, eu peguei essa daqui de plástico, que ela dá a mesma sensação de ser uma de acrílico. Então, uma gavetinha super linda que não dá para dizer que eu paguei R$15,00 nela. E muita gente acaba comprando uma mais cara sem ter necessidade. Bom, agora vindo para o meu gaveteiro, eu vou mostrar essa gaveta aqui de cima, porque tem uma divisória muito legal, bem bacana, que eu paguei também muito barato. Aqui é onde eu guardo as minhas canetas, marca-textos, enfim, as coisas que não ficam visíveis aqui nas prateleiras, né? Então, eu guardo elas aqui. E esse divisor aqui, vocês já me perguntaram bastante vezes onde que eu encontrei, porque realmente é uma coisa que as pessoas não sabem que existe, e ele é um divisor que a gente pode mudar as divisórias dele. Então, tudo que está aqui fui eu que organizei desse tamanho. A gente pode tirar essa divisória daqui e colocá-la aqui no meio se a gente quiser. tá vendo? Ele tem esses encaixezinhos aqui, que são bem, assim, flexíveis. E esse divisor aqui eu comprei numa lojinha também de R$1,99 e eu paguei, acho que foi R$10,00. É uma lojinha que o preço máximo é R$11,00, tá? A gente chama de R$1,99 porque é o nome popular, né? Mas esse daqui eu paguei R$10,00 nessas divisórias e eu já tinha procurado divisórias diferentes dessa pra comprar e elas eram bem caras. Então, essa daqui é de plástico, tem uma qualidade um pouquinho inferior do que as de acrílico, de madeira, mas quebra totalmente o meu galho ali. Aliás, não só quebra o galho, né, gente? Ela realmente organiza a gaveta do jeito que eu quero. Então, essa também é uma dica pra quem quer achar. O nome dessa divisória aqui é divisória colmeia, tá? E foi por esse nome que eu achei. Então, procurem que vocês vão encontrar por esse nome aqui também. Nessa gaveta aqui de baixo eu fiz um reaproveitamento de um material que eu também ia jogar fora. Essa caixa aqui eu ia jogar fora, ela vem algum... acho que foi uma chapinha, uma prancha de cabelo e eu ia jogar fora e daí eu pensei que não precisava jogar fora, né? Porque aqui, então, eu acabei utilizando ela pra guardar os meus bloquinhos. E olha que funcional que ficou. Uma coisa que eu ia jogar fora, que não tinha serventia ao meu ver, eu acabei repensando e achei uma utilidade pra ela. Então, ela ficou bem... bem organizadinha. A última dica que eu vou dar pra vocês é em relação a tomadas. Aqui na minha escrivaninha eu tenho essa tomada ali que liga todas as tomadas que eu preciso pra dar energia tanto pro meu computador quando eu quiser carregar ele, pra carregar o meu celular que ele tá carregando agora, pra carregar a minha ring light ou então aquela iluminação ali. Antes eu ligava todos eles em uma tomada só onde eu fixava todos ali de uma só forma. Então, ficava meio ruim porque algumas tomadas, alguns fios não chegavam até ali. Um exemplo é o dessa luminária aqui, ó. Então, eu tinha que deixar ela aqui embaixo e eu achava ela meio ruim porque a luz é muito forte e ficava incomodando o meu rosto. Então, eu comprei esta régua, eu acho que é assim que se chama, em uma lojinha de utilidades também. Eu paguei 10 reais nessa régua aqui e aqui ela tem três tomadas. Não tá tudo ligado ao mesmo tempo, tá, gente? Eu sei que vocês vão me dizer pra cuidar disso, mas não tá. Eles só estão encaixados aqui. Eu tento deixar o menos as coisas ligadas junto e, por enquanto, eu deixo o meu notebook aqui assim, ó. Porque daí ele tapa aquela fiação ali, né? Porque, querendo ou não, fica um pouquinho feio, mas eu ainda vou arranjar um jeito pra organizar e alguma coisa que cubra essa parte aqui pra não ficar exposto. Mas, quando eu quero esconder assim, eu boto o meu notebook assim na diagonal e fica tudo certo. Mas, então, no geral é isso. Esse foi um vídeo de dicas pra organizar de maneira barata. Vocês podem ver que o máximo de valor que eu indiquei pra vocês foi 15 reais daquela caixinha de acrílico. Então, se baseiem nesses valores quando vocês forem comprar. Claro, se vocês encontrarem mais barato, melhor, mas mais caro do que isso, eu não compraria, tá? Essas outras aqui, que nem eu falei pra vocês, que é um pouquinho mais caro, aquele, aquele, são de sites que vêm de fora. Então, essa daqui eu comprei em viagem, esse daqui também. Então, convertendo, ele fica um pouquinho caro. Mas, levem em consideração as outras dicas que eu dei pra vocês, porque daí o valor tá bem ok, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui abaixo nos comentários. Não se esqueçam também de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal pra mais vídeos como este. e de se inscrever no canal e de se inscrever no canal